e salvações pessoal fazendo mais vizinho agora para mostrar a factor 125 e ed esse modelo aí 2018 aliás ano 2018 modelo 2019 e que também não sofreu com nenhuma alteração mas que a gente tem que fazer uma atualização de preço ea gente já fez questão de vim aqui na yamaha para mostrar uma toca e mostrar o novo preço também que pode ter certeza que o que todo ano você pode ter certeza que altera uma moto são os preços assim como o salário também da gente ainda está sendo um modelo muito requisitado para um plano ou em geral uma toquinha show de bola ela está custando 9.524 por isso estou fazendo um vídeo bem rápido curto mostrando um pouco de detalhe também para quem não conhece ainda o modelo está pesquisando para fazer uma compra a gente tenta mostrar um pouco detalhe dos detalhes da moto o que os grafismos e se gostou deixe seu like deixe seu comentário se não é inscrito se inscreva também e venha fazer parte aí a família cristiano gp 95 aquele forte abraço tamo junto e foi